Mas é rapaziada, ó, vou dormir mano, agora vou tentar dormir, deixa eu ver que hora é, é 5 e 74 Quando você compra aquele teu amigo que compra uma parada nova e fica querendo esfregar na cara dos outros O cara nunca usou relógio na vida dele, mas ele faz questão, é a mesma coisa do celular, a pessoa compra o iPhone, vai pro espelho e fica assim Olha que foto linda, olha que o meu corpo tá diferente, só pra mostrar o iPhone, tá ligado? E se for o iPhone 11, que tem 3 câmeras, 12, sei lá, o cara já bota assim bem de cara, é só o iPhone, tá ligado? Se é magra, te criticam, se é gorda, te criticam, se é tímida, te criticam Se é extrovertida, te criticam, se morre Te criticam Você sabia que homens com berinjela grande, deve ser peru, sei lá, grande, andam mais devagar? Eu achei que andava devagar porque eu era gordo Ei, lindinho, você tava traindo Bidu, né, jovem? Como é que esses cachorros nasceram preto desse tanto aí? Olha a cara do pai aqui, olhando E aí, Bidu, o que você acha? Eu lembrei e foi caia Não, 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 não Não, ia foda Você cria uma filha com tanto amor? Yasmin! Yasmin! Sequestraram a Minnie e botaram o saco na cara Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Caralho! Ler o nome dos filhos, vamos ver Sherline Shekira Sherline Bruce Field Bucetildes é foda Imagina esse moleque na sala Ô Bucetildes, senta! Não tem como Mano, não tem como, mano Como é que chama? Bucetildes? Vai pra diretoria agora Não, mano Não tem um professor que vai falar Ô Bucetildes! Mano, não dá, vai rir, velho Não vai, não vai, não vai Bucetildes, irmão Puta que me pariu Imagina esse cara Nossa O que é isso? Porra, vai tomar no cu, caralho Desculpa Imagina você falar pros seus amigos Que esse é o moleque que você tá ficando Nossa, filho Você tá parecendo o John Cook Opa, filhão Burrão, foi fazer a parada e ainda caiu Hoje eu vou ensinar pra vocês Como fazer uma mussarela Boa, simples e barata Adiciona 200 gramas de mussarela Vai tomar no cu, cara Ai, porque eu sou um adolescente descolado Eu vou na tabacaria Pega o narguilho e faço bolinha com a fumaça Bota a boca aqui, filho de rapaz Que serve a fumaça, ó Eu não gosto de fumaça, corvo Chifudo Meninos depois de fazer xixi Isso tá simulando a... Ah, eu quando eu mijo Eu não fico rolando meu pau não Senão vai mijar aquelas gotas todas pra cima Vai sujar o banheiro, caralho Meu sonho era ter um cabelo assim Então eu fui um cabeleireiro E olha como ele deixou meu cabelo O cara botou uma cuia na cabeça dele Um prato Um bol, tá ligado? E cortou Olha a tesoura, véi Tá aparecendo o... Como é que é? Aparece o... O... O nhonho, tá ligado? Não, o nhonho não tinha cabelo O nhonho não O... O... Aquele maluco que faz o... Foda-se Minha mãe Você tá dando comida pro gato Eu Tô sim, mãe O gato Se você nunca fez isso em uma revista Você não teve infância Na revista? Na revista? Meus livros de história, mano Puta que pariu Dom Pedro II Tinha uma rola na boca Mano, sem sacanagem nenhuma Napoleão Aqueles bigodinhos já como? Num estilo, tá ligado? Era só as relíquias, irmão Tiradentes Tiradentes se eu fiz um cabelo, mano Lancei um enroladinho nele Meu livro de história é uma maravilha, mano Você passava as páginas assim Nossa Qual o nome do seu cachorro? Jerry Por quê? Fiz pra você macarrão ou frutos do mar? Ah, vai se lascar ou frutos do mar? É salsicha? É polvo, filho? Aí, desenhei pra você E o maluco jogando um frifas ainda É um frifas? É um frifinhas? O cara jogando frifas? Deixa o like, hein Likezão, Instagram Gabi Peixe Já segue aí, humilde, hein Essa menina pediu pra tirar Um prêmio pra quem tirar as pessoas da minha foto As pessoas E as respostas foram as melhores, olha só Quero meu pix Eu tirei, mas elas voltaram Mudei vocês de loja Já essa estava mais em conta Vê se ficou bom Caralho, que vacina Mano, olha esse maluco, velho Toma, né cara Então rapaziada, realmente eu peguei um tempo de cadeia aí Por homicídio Fui culpado de ter matado a bola Porque do jeito que ela chegou pra mim Eu dominei e ela morreu Você quer ver? Vou mostrar Manda Ai, nossa, mano Quando tô de frente parece que tô de lado Quando tô de lado parece que tô de costa Quando tô de frente parece que tô de lado As mulheres gostam de homens Musculosos Eu não sou tão forte Mas eu tô treinando Tá vendo só? Ai! Nossa, meu... Ai! Mano, só os homens provavelmente, né Tá ligado? Galera que pá, mano Ai, meu saco! Oh, oh! Para, para, paradise Para, para, paradise Para, para, paradise Every time she closed her eyes Eu tô treinando Eu tô treinando